Oi pessoal, tudo bem? O vídeo passado foi longo, o vídeo 18, agora nós estamos iniciando o vídeo 19. O que eu vou fazer hoje? Eu vou criar a programação em Java, a classe em Java, que vai lidar com essa atividade, vai trabalhar com essa atividade que nós construímos o layout anterior, que é o layout que nós temos aqui, esse layout, e aqui está funcionando no dispositivo, no device. Então, o que eu vou fazer para você entender? Eu tenho uma lista de palavras, uma lista de dicas, onde tem as palavras para que eu possa jogar. Mas o que eu vou fazer aqui é o seguinte, eu tenho um botão aqui para adicionar, e ele vai abrir a esta atividade. Esse botão adicionar, ele faz assim, abre a atividade com os dados vazios, certo? Para que eu possa preencher, ou, por exemplo, se eu toco aqui nesta atividade, nesse item que está aqui pronto, eu trago os dados preenchidos, e aí eu posso fazer edição. Então, observe, importante aqui, a minha atividade que eu tenho aqui, a atividade que eu contribuo, ela tem duas funcionalidades, permite a digitação, a inclusão, a criação de uma nova, ou permite que eu faça a edição dela, tá bom? Daquela palavra. Então, é importante vocês verem aqui o que vai acontecer agora. É uma classe que serve tanto para adicionar ou para editar a palavra. Então, é aí que é o grande barato. É uma classe, vou dizer assim para vocês, que tem aproximadamente 300 linhas de código, mas essas 300 linhas de código, por exemplo, eu vou estar já implementando, né? Aquela preocupação de não, por exemplo, não permitir com que eu digite nenhum tipo de emoji, né? Aqui tem o adesivo, né? Eu não vou conseguir colocar nenhum elemento que não seja o quê? É uma letra ou número, tá bom? Então, por quê? Eu vou fazer uma restrição para isso. Então, eu vou aplicar uma restrição. Tem toda a questão que eu vou programar para a minha lista, né? O que eu tenho aqui, dependendo se eu tenho um item já que eu vou editar, né? Por exemplo, eu vou editar esse camarada aqui, eu tenho que fazer, exibir de forma correta, né? A categoria que ele pertence. Então, só para você, para efeito de comparação, observe aqui no modo que nós estamos. Quando eu toco em alguém, né? Então, eu vou tocar aqui, aqui, a viagem, né? Também outra viagem, né? É, viagem, né? Vou pegar aqui, país, né? Está lá artes, português, né? Mas eu posso alterar, eu coloco aqui basquete e o idioma vai ser indonésio. E vou gravar. Então, se eu tocar aqui novamente, em país, basquete e indonésio, tá bom? Então, eu tenho padrão quando eu adiciono. Mas quando eu estou editando, eu tenho que fazer toda uma lógica para exibir corretamente o elemento que eu preciso. Então, é importante essa classe que nós vamos construir. É um pouco longa? É um pouco longa, já estou avisando vocês. Mas não desanime. É para a gente fazer o melhor aplicativo aí, tá bom? Então, vamos começar aí. Mas, enquanto isso, eu vou tomar uma água. Não esquece aí o QR Code que está aí em cima, tá bom? Então, vamos lá. O que eu vou fazer? Vou construir a classe. Eu posso vir aqui em Java, né? Botão direito. Vou criar aqui a minha nova classe, né? Uma nova classe em Java. Essa nova classe, né? Eu vou dar o nome de Word, da palavra, né? Word. Add, né? Porque ela vai funcionar tanto para adicionar, como para editar. Então, Word, Add, Edit, Activity. Activity. Então, é essa a classe que nós vamos construir, né? Então, está aqui. Vamos começar a programar. Então, assim, para que a gente tenha um controle do que nós vamos fazer, nós estamos aqui no sétimo passo, né? Sétimo passo. Sétimo passo não. Sétimo passo. Classe que permite, né? Permite usar a atividade, Activity, Activity, Contribute, né? Activity, Contribute, Contribute, Contribute.xml. É aquela que vai usar a atividade, né? Que nós temos Para adicionar, né? Então, assim, Ela tem, Ela vai fazer Add Ou ela vai fazer o quê? Edit. Então, Nós vamos ter que controlar isso Para adicionar ou editar, tá bom? Então, vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer É que essa classe, Sozinha, assim, Não tem sentido. Ela tem que estender A App Compact Activity, né? Fazer herança, né? App Compact Activity. Ok. Já surgiu lá. O que eu vou fazer aqui? Eu vou criar Algumas variáveis, né? A gente fala variáveis, Mas são constantes Para que a gente possa Levar dados De uma atividade para outra, tá bom? Então, eu vou criar Constantes Que eu vou manipular ela Dependendo da ação Que eu vou fazer. Então, quais são as ações Que eu vou fazer com a atividade? Eu vou adicionar Ou eu vou editar. Então, eu preciso criar Essas constantes. Eu peço desculpa Se eu falar variável, Mas me entendam, tá bom? Então, assim, Eu vou colocar aqui Algumas, Todas elas, né? Eu vou construir todas Com Public Public Static Static Final String, tá? Porque todas Eu vou criar como String. Você pode falar assim Ô, Marcos É obrigado Eu declarar elas? Vai por mim. No começo, sim. Porque a gente chama isso aí De uns dados extras, né? Então, você vai ver Extra, né? Então, vai ser um cara Que vai representar o ID. Eu vou ter um PSF, ó. PSF Vou apertar Enter, tá bom? String Para quem? Para o Extra Extra My Word, né? Eu vou chamar da minha palavra, né? Vai estar My Word, né? Aí eu vou dar Word Opa, vamos lá Vou dizer aqui que é Word Ok? Então, My Word É essa constante Eu vou PSF String Extra Language, né? Extra Language Language, né? Que é o idioma E aí eu vou colocar lá Language Language O conteúdo, gente Pode ser qualquer conteúdo, tá bom? Eu estou colocando assim Minúsculo Só para diferenciar Para você entender Mas poderia ser qualquer valor Mas eu vou associar A constante com o que ela está fazendo aí para a gente A dica também, né? PSF Vou apertar o Enter String Extra Type Extra Extra Tip Extra Tip Que é a dica, né? Que a gente vai ter para a palavra Vou criar uma PSF String Para a categoria, né? Extra Category Category E aí a gente tem lá a categoria Vamos definir aqui o category Valor para ela, né? Para essa constante Aí tem lá a categoria Vou fazer o seguinte agora PSF Vou fazer a string O extra agora vai ser Opa Extra Essa quem? Mínimo e máximo, né? Mínimo Mínimo A gente já sabe que é zero, né? Mas eu vou colocar aqui Só para fazer bonitinho aí Para vocês depois Né? Esse valor PSF String Depois eu tenho que converter, tá bom? Não esquece que tudo é string Depois eu tenho que fazer a conversão, tá? Extra Máximo Máximo Marcos Poderia colocar já direto O tipo de dado correto? Poderia, gente Mas Como eu preciso ensinar Essa coisa de conversão Para vocês, né? Mas eu prefiro também Eu particularmente Prefiro fazer as conversões, tá bom? String Porque Quando é string É mais fácil de você Manipular isso na memória, tá bom? Eu penso assim, né? Tem essa facilidade Eu vou ter Quando eu incluo, né? Quando eu adiciono alguém Ou quando eu atualizo alguém Eu vou ter variáveis Para controlar esse Quando foi incluído, né? No meu banco Na minha tabela Quando foi alterado, né? Na minha tabela Então eu vou fazer Um controle disso, tá bom? No futuro, né? A ideia desse aplicativo É estar lá na nuvem E aí eu posso, né? Quais são as palavras Que foram mais criadas, né? No ano de 2000, né? Então, né? Eu posso fazer isso Aqui eu vou colocar A data, né? No formato De número long, tá? 16, 01, 34 16, 01 Tá certo? 16, 01, 34 01, 70 Esse número aí Ele corresponde a 1 do 1 De 1970, tá bom? E você pode ver isso lá Nesse endereço aqui, ó HTTPS Dois pontos babado Timestamp 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 Update Update Update, né? Update Quando vai ser atualizada E aí eu vou colocar Um valor, né? Um hexa Um long Negativo 33, 10 38, 0, 0 Opa Menos 33, 10 38, 0, 0 Essa data É uma data muito importante, tá? Essa data aí É muito importante É o dia 13 De dezembro De 1968 Às 20 horas E 30 minutos Né? De tantos segundos E de tantos milésimos De segundo Ahm... É... Centésimos de segundos, né? Nem precisa dizer Que é a data Do meu aniversário Nascimento do Marcos Nascimento Nascimento Do Marcos Tá bom? Quando eu nasci Né? Então, estão vendo aí? Não esqueçam, hein? 3 de dezembro Meu aniversário Né? Não esquece de dar um parabéns Para mim Agora PSF O string O string Agora Da... É... Eu posso, né? Dizer Se essa variável Se essa palavra É... Mais dois controles Que eu vou ter para ela Se está ativa Ou se ele tem tentativas Enfim, né? Se a pessoa pode tentar Várias vezes Eu posso limitar Então, eu vou criar variáveis Constantes Né? Is Triad Né? Strange Né? Strad Vou colocar como zero Zero vai representar o falso Para a gente Ah... Public PSF Né? PSF Vão aproveitar a digitação Para a gente String Extra Extra Quem? Extra Word Is Active Né? Será que a palavra Né? Está ativa? Sim, né? Então, o padrão é 1 Né? Então, estão as constantes Aí Listei as constantes Agora, eu vou criar As variáveis Com que eu vou estar trabalhando Dentro dessa classe Tá bom? Manipulando Essas Esses dados extras Eles vêm de outra atividade Para esta Para esta atividade Então, é para você entender O que que são esses extras Aqui? Eu tenho esta atividade Onde tem lá Uma palavra Que eu não sei Mas só está a dica Tem uma pontuação mínima Aqui Quando eu toco Nesta Nesse item Da lista Ele vai chamar Outra atividade Nesse momento Que chama Outra atividade Esses valores Aqui Dessas constantes Eles são modificados Tá bom? Então Eu saio de uma atividade Levo para outros dados Usando essas constantes Tá bom? Então, é É a parte que As atividades Elas conversam assim Você manda dados Para elas Você tem que mandar E do mesmo jeito Que eu mando O dado Para ela Eu vou ter que usar Quando eu dou Gravar aqui Eu vou voltar Para outra atividade Tá? Então, ó Vou tocar aqui Nesta atividade Vou gravar Dark Uma série TV De uma alemão Alemão Vamos dar aqui só E vou gravar aqui Vamos dar a pontuação dela Vou colocar Uma pontuação legal Vou gravar Quando eu voltar Né? Essas extras aqui Eles retornam Tá aqui o Dark Aqui é o 3 Ele retorna E aí faz toda a atualização Tá bom? Então, esses extras aqui São importantes para isso Para levar os dados Para uma atividade E depois para voltar Para a atividade anterior Tá bom? Ciclo de vida Das atividades Precisa estar atento A isso aí Tá bom? Agora o que eu vou fazer? Eu vou dar mais uma pausa Porque eu vou tomar água Água tomada, né? Vamos começar Continuar a programação aqui, né? Vamos lá Eu vou criar as variáveis Agora que eu preciso Dentro dessa classe aqui Todas as variáveis Então, inteira, né? M-word, né? Membro, né? Membro Word is 3D 3X 3X Meu Ah, preciso treinar mais um do língua, tá? Int, membro, né? Public int, né? Word is active Tá? Vou criar também Uma lista De categorias, tá? String, né? Lista 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 de Word Categories Vai ser uma instância De uma string De uma lista de string E eu não tenho nenhum elemento aí É óbvio que você já deve estar falando assim O professor Marcos vai inventar uma moda aqui Não O Marcos vai inventar uma moda Não, não vai inventar não Lembra que eu tenho aqui as strings Arrays Ó, eu tenho as arrays Aqui, ó Tem essas arrays nesse arquivo Eu depois vou dar um jeito de colocar dados aqui, né? Tá bom? As categorias, né? Pra que Values Categorias Opções Tá vendo? As categorias Eu vou depois colocar lá Ah, que mais que eu vou fazer aqui? Eu vou Eu vou Ah, agora Todos os meus elementos de tela, né? Todos os elementos que eu tenho aqui na minha tela, né? Não nessa, né? Nessa tela Eu tenho que criar os objetos correspondentes pra ela, tá bom? Então a visualização Eu preciso dos objetos pra manipular eles Ah Pra você entender, né? Eu tenho os objetos aqui E eu vou ter que manipular eles Então eu vou criar A correspondência aqui Então vamos lá Tem o spinner, né? São os seletores M Spinner Category Category, né? E vou também ter o M Spinner Pro language Language Ok Pro language Que é o idioma Eu vou ter um botão Ah, vai ter botão? Então public button, né? Button pra quem? O M Button Save Ah, tá reclamando lá Alt, Enter Alt, Enter Já importou Ah Button Save Então pro botão salvar Ah Tem uma pontuação mínima e máxima, né? Então é número inteiro também Então int Ah Membro Membro Mínimo Mini Mínimo Membro Mínimo Valendo zero Já vou dizer que o mínimo é zero Ah O membro Máximo 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 Eu vou colocar Ah Coloquei ponto e vírgula Não, é vírgula, né? Membro Máximo Máximo Também vou definir como zero Ah, mas você pode falar assim Mas pode ser diferente Ok Eu tô só inicializando a variável Tá bom? Aí é variável Ah Eu tenho É pra editar os dados, né? O edit Eu vou entrar lá com a palavra E a dica da palavra Então eu tenho lá o edit text Eu vou ter lá o meu membro Edit text Para a palavra Ok Vou ter meu membro Edit text Para a dica Para a tip, né? Para a dica Tá Vou ter quem mais? Eu vou ter Aquela barrinha Que eu deslizo, né? A sikbar, né? É Para o ajuste das pontuações Começa em zero, né? Mas até o máximo que é cinco Então eu vou escrever aqui Que eu tenho o sikbar Ah Ah Meu membro sikbar Que eu vou chamar de points, né? Vou dar o nome para de points Ah Preciso de mais alguma coisa? Não Então Esses elementos aqui Vão ser usados Para representar Cada uma desses carinhas aqui Você pode estar falando assim Mas e essa barra aqui Para o seu trabalho aplicativo? Calma, gente Calma Tá? A gente vai chegar lá Vamos fazer assim Seguindo aí, né? O que eu aprendi com vocês, né? Eu vou Eu não vou dar o on create agora Eu vou fazer passo a passo Né? Para vocês Compreenderem aí Como é a lógica, tá bom? É o método que eu estou usando Para escrever o código Então assim Agora eu vou criar o método Para salvar a palavra Save word, né? Save a palavra Então public Private, né? Private 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 void Save word É o meu método Para salvar a palavra É Para você entender, gente É o seguinte Que eu tenho o save word É aqui, ó Esse método save word Este método save word Vai servir para Quando eu clicar no botão Ou quando eu clicar aqui, né? Na barra No disquetezinho Para gravar Então você clica aqui Dá eu, né? Foi preenchido, né? Mas é a mesma coisa É o mesmo método Que eu tenho para cá E para cá Eu uso aqui Então esse é o tal Da refatoração Eu escrevo um código Que serve em vários lugares Né? Posso usar em vários lugares Então o que eu vou fazer aqui? Então vamos lá Vamos Eu vou criar uma intenção Tá? Uma classe intente De intenção Resposta Da intente Resposta da intente Então tem a classe Tem um objeto Que é a Reply intente É uma instância De uma intenção Porque esse save Presta a minha atenção O que eu vou dizer aqui para você O save Ele pode ser para Quando eu estou adicionando Pode ser para Quando eu estou editando Então tem diferença Então é a intenção Muito bem Para isso Né? Eu vou fazer Um método Né? Que é validar a entrada O que é validar a entrada? Se eu não preencho nada Está vendo aqui A palavra é obrigatória Então se eu digitar a palavra aqui Eu vou digitar a palavra Para Android Tá bom? Agora se eu salvar aqui Ele vai dar um erro Né? Tem a validação Dica é obrigatória Tá bom? Então eu vou fazer um teste Aqui na hora de salvar Eu faço um teste Então eu vou fazer um teste Como vai ser meu teste? O preenchimento é isso aqui Se abre e fecha Faz um processamento Se não Né? Opa 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 Se não Faz outro processamento Aí você vai me perguntar Mas o que vai vir aqui Professor? Né? O Marcos O que está vindo aqui? Eu vou validar a entrada Se não A minha lógica vai ser assim Se não validou a entrada Se o resultado Da validação for falsa Né? Então como que eu faço isso? Se Validate Validate Input Né? Vai fazer um processamento Se não Ele vai fazer um outro processamento Então qual que é o processo? Não validou a entrada Ah, não validou a entrada? Então tudo bem Eu vou fazer o que? Um alerta Né? Um toast Vou criar um pequeno texto É Para esse contexto da atividade Né? Eu vou dizer aqui Erro de preenchimento E aí eu vou dizer A duração desse toast Short E vou escrever o método show aqui Né? Vai show Ah Aí você está me perguntando assim Mas professor Está errado lá o validate input É porque eu não criei o método Validate input Né? O validate input Ele tinha que ter sido criado Perdão Desculpa Antes do save word Então Vou criar aqui O validate input Né? Private Ele é um método privado Ele é do tipo boleano Porque ele vai retornar Verdadeiro ou falso Então quando eu coloco o tipo de dado Ele retorna Verdadeiro ou falso E vou escrever aqui Validate input Né? Você vê que ele já está dando até a dica Do que eu preciso Vai dar eu Enquanto eu não escrever Return Então se não fez a validação Se a validação for falsa Eu vou dar a mensagem Reito preenchimento Então olha só agora que legal Eu vou fazer a validação Ela acontece em dois momentos Eu valido esta entrada E valido esta entrada Então são dois ifs que eu vou ter aqui Nessa validate input Tá bom? Um para esse E um para esse aqui Separado Eu acho que foi a forma Que fica mais fácil Para vocês entenderem Então eu vou fazer o teste aqui Que teste? Se Vai fazer um processamento Se o que? Se Usando a classe TextUtils Opa! TextUtils IsEmpty Se é vazio quem? O meu EditTextTip TextWord A palavra Quando eu pego o texto Que eu tenho lá Então Se É vazio O texto Eu vou ter que dar um erro Para o camarada Meu EditTextTip TextWord Cuidado com isso Vou definir Sete erro Sete erro Palavra Palavra É Obrigatória Aí você Beleza Palavra obrigatória Eu vou Eu vou pegar o foco Do meu EditTextWord Vou requisitar o foco Para ele E E vou retornar Return Retorna o que? Falso aqui nesse negócio Então retorna falsa Então é para você entender aqui Deixa eu voltar a atividade aqui Só para vocês verem Estou aqui Vou mandar gravar Então quando eu mandar gravar O save Estou chamando o save Ele vai vir para o validate Validate input E está dizendo aqui Sete erro Palavra obrigatória Então está o foco nele aqui Que é palavra obrigatória Porque eu preciso digitar a palavra Então vou digitar a palavra Então vou digitar aqui Android Android E aí quando eu Vou salvar aqui O erro vai acontecer em quem? Neste outro Então eu preciso Validate input Eu preciso ainda colocar Um if Para a dica aqui Então vou colocar aqui Vou fazer assim If Abre e fecha Abre e fecha Vou colocar lá Text utils A classe de utilitários Is empty Agora quem que é o empty? M edit text da dica Eu vou pegar o texto dela Get text Vou dizer o que? O meu edit text da dica Define o erro Sete erro Agora vai ser o que? Dica É obrigatória Tá bom? Dica obrigatória Agora quem Ou a dica Que vai estar Com o foco Requerido para ela E ela vai retornar o que? Opa Retorna Falso Também retorna falso Tá Mas se tiver preenchido Coloquei a palavra Coloquei a dica Se tiver preenchido Então eu vou fazer o que? Presta atenção Retorna Retorna o que? Tá tudo certo Então retorna o verdadeiro Então retorna o verdadeiro Muito bem Então validating input É esse método Que vai ser usado No save word aqui Tá bom? Não esquece pessoal Se você tiver Alguma pergunta Faça sua pergunta aí Coloque no chat Eu respondo aí Para você no youtube Tá bom? Aí o que eu vou fazer agora Eu vou continuar escrevendo O save word O save word Não está terminado Ele E vamos continuar aqui Então assim Save word Fez a validação Né? Aqui Importante Ó Eu preciso colocar o truque Eu preciso colocar o return aqui Né? Porque Salva a palavra Não conseguiu salvar Ele Dá mensagem Rede preenchimento E Retorna Você pode até me perguntar assim Marcos Precisava ter Esse toast aqui Se eu já estou colocando aqui Na dica Então né Se você não quiser Que apareça Aqui Né? Você pode fazer o seguinte Comenta aqui Né? E aí não tem funcionalidade nenhuma Tá bom? É Eu acho que vocês vão optar Pela Pela Pelo Fica só as vindo aqui Onde é a dica Tá bom? Mas vamos lá Agora Deu tudo certo Retornou o verdadeiro Ah, retornou o verdadeiro? Save? Então eu vou começar A programar aqui Então O que eu vou escrever aqui? Vou escrever aqui Vou criar Uma variável Do tipo long Date Transaction Transaction Data da transação Eu vou pegar A data do sistema Tá? System Current Time millis Né? O tempo Né? Dividido por Mil Né? Então eu pego O tempo do sistema Né? Da Que está O horário Que está no seu No dispositivo E divido por mil Tá? Ah, pra 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 Vou desprezar Né? Os milésimos Segundos Int Id Que é o id Que eu Que eu estou editando Né? Get Entende Pega da ação Pega o que? O Conteúdo Get Int Extra Int Porque o tipo de dado É int Get Int Extra De quem? Ah, da minha Constante Extra Id Ah, como É extra Id Ó, tá vendo aí? Já ficou O que que é? Aquele extra Id lá em cima Que nós criamos, né? Não é o QR Code aqui não, tá bom? Ela está aqui em cima, né? O extra Id aqui, tá bom? Ah, e o que é que acontece? Eu vou fazer o seguinte É, como eu não sei se tem valor ou não Eu não sei Eu vou definir um valor padrão pra ele Menos um Por quê? Se eu tiver Com o aplicativo Primeira vez Que eu vou criar uma palavra O id vai ser zero Tá bom? Então, quando eu coloco Menos um Eu defino essa variável com menos um Pode ser que eu tenha criado ou não, tá? Então, é pra fazer um teste Que eu vou fazer agora E como que vai ser esse meu teste? Se abre e fecha Abre e fecha Else Abre e fecha Então, o meu teste vai ser o seguinte Se o meu id Ele é diferente de menos um Ah, ele é diferente de menos um Zero Um, dois, três Quer dizer que ele existe É isso Tá vendo a jogada aí? Eu vou fazer o seguinte A minha ação de resposta De devolver pra outra atividade A minha resposta Eu vou put extra Colocar No extra id Ó Extra id Vou colocar o que? O id que eu tenho lá Tá bom? Pode ter o id Ah O que mais? Eu vou pegar Vou usar Vou criar uma outra Uma variável aqui Long date Create Create Né? Pega da ação Get desta ação Dessa intenção que eu tenho Né? Eu vou pegar o get long Aí é get long extra Tá? Ó Long Get long extra De quem? Do extra Date create Date create É isso mesmo O valor dele Zero Tá? Quando eu tiver Long Int Doble Eu tenho que colocar um valor default Tá bom? Aí eu vou o que? Eu vou responder Né? Reply Né? Reply Replay, né? Não é replay não É reply Reply Intent Put extra Put extra Quem? No extra Date created Né? Quem que eu vou colocar? Ah Date created Tá? Então Coloquei É Esse date create Né? Você vai dizer Fala Mano que tá tirando isso Né? Eu tô tirando Deixa eu fechar aqui Esse método Que eu não tô precisando mais dele Aqui Ó Date create Date create Cadê você? Tá aqui O date create Aqui, né? Tá aqui Vamos lá Ah Agora Se não é Se é diferente Se é menos um, né? Se é diferente Se é menos um Eu vou o quê? Reply Intent Put extra Vou dar um put extra Na Extra Date Extra Date created Com a data da Opa Data da transação Opa Data da transação Date Date transaction Então Assim O que que tem aqui Que é Tem que tomar um cuidado Essa primeira parte É Existe Esta primeira parte Existe um código Um ID Para a palavra Ok? Agora Aqui É quando não tem um ID Então eu vou criar uma data De criação A data que eu tô inserindo A palavra Tá bom? Aí Depois disso Eu vou fazer o quê? Reply Reply Intent Put extra Só que agora no extra Dá Date Date Da atualização É A data da atualização Vai ser a data Da transação Então Para você Entender aqui Incluir Uma nova Adicionei Uma nova A data de criação E a data De atualização Vai ser A mesma Eu tenho a palavra Vou editar a palavra A data de criação É a data que foi criada Há muito tempo atrás Mas eu modifiquei algo Então a data de atualização Tá modificada Com o tempo Eu posso fazer uma estatística Comparando assim Esta palavra Foi atualizada Há tantos meses atrás Ou Essa palavra Precisa ser revisada É pra isso Que eu tenho essas duas colunas Data de criação E data de atualização Tá bom? É o modelo que eu tô Criando aqui Né? Vocês podem falar assim Ah, professor Não é necessário Tudo bem Né? Aí Eu vou respeitar Quando você estiver fazendo Né? No seu projeto Então Vou criar uma variável aqui MyWord Tá? M Meu objeto EditText Né? Word Vou pegar o texto GetText Vou pegar Esse texto Vou transformar Em string Que é um objeto Vou tirar Os espaços E vou transformar O que foi digitado Em uppercase Em maiúsculo Tá? Então Só pra você Entender aqui Eu tô digitando aqui Android Tudo bem? Mas eu poderia ter feito assim Ó Dar vários espaços Tudo bem Que tá limitando ali Né? E aí colocar em minúsculo O que que eu vou fazer? O trim Ele vai remover Esse espacinho Que ficou aqui Branco Tá? Esse espaço Aqui até chegar Trim Esse sal Aqui nessa palavra Ela vai ser transformada Em maiúsculo Aqui Tá bom? Então Sou eu Que eu Mudo aí O O O que o usuário Tá digitando Então eu vou fazer o que? Na reply Intent Reply Intent Vou put extra Put extra Em quem? Extra my word Extra My My word Vai ser Vai receber quem? O my word Que eu tenho aqui Tá? Agora eu vou fazer A dica Né? String Tip Tip Meu edit text Da tip Get text Mesma coisa Get text To string Trim 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 Ah Trim Não vou transformar Para maiúsculo minúsculo Tá bom? Esse eu não vou transformar Agora eu vou ter que Colocar isso Para outra Vou devolver Então Replay Replay Intent Put extra Put extra Em quem? Lá no Stip Né? Stip Tem Stip Tem Stip Quem vai ser O tip Né? Eu vou colocar o tip Que eu acabei Aqui na linha anterior Então Eu espero que você esteja Me acompanhando aí Agora Depois do tip O que a gente vai fazer? O idioma Então int Né? Aí o language Eu vou usar Olha Eu vou usar Classe matemática Vou usar o método Round De arredondamento Meu Deus do céu O que esse professor Tá fazendo? É Eu vou explicar Já já Pra você O meu spinner O spinner Do idioma Get Olha só Get Selected Item ID Tá? É Tem umas Vou explicar esse Match round aí Resposta Reply Intent Punt extra No extra Language Né? Extra language Que vai receber quem? A language Vai usar a language Então Pessoal Aqui É um É um É um É um É um Né? Hack Né? Aqui eu estou usando Um Um Hack Né? Eu estou usando Um Hackear Né? Estou hackeando É Esse Get Selected Item ID Pra ele Trazer o valor Correto Que eu preciso Né? O match Né? A função Matemática Né? Uma classe Matemática Tem o método De arredondamento Round Redondamente É pra Forçar aí Tá? É uma conversão Que eu estou Forçando aí É um Hackzinho Que está aí Isso você não tem Em lugar nenhum Tá? Então é um Hack que eu tenho Por causa desse Get Selected Item ID Tá? Tá Beleza Agora eu vou fazer Quem? Eu vou pegar a categoria A categoria é uma String String Category Categoria, né? Vou pegar o meu Spinner Da categoria Opa Spinner Spinner da categoria Vou fazer o que? Preste bem Atenção Get Item At Position Pegar o item Na posição Do carinha Que é o meu Spinner De Categoria Que eu vou pegar O get Select Item Position Selected Item Position Que eu vou Pegar tudo isso E vou Transformar String Professor Então, né? Deu um soft wrap Aqui pra quebrar em duas linhas Tá vendo o hackzinho aqui? Tudo bem? Estão entendendo o hack? Ó O hack fez isso Não usei o hack aqui Tá? Olha só quanto Que eu escrevi De código Tá bom? Aí eu vou fazer o que? Devolver Devolver Para a atividade interior Eu vou dar o que? O put extra em quem? Put extra no meu Extra Category Essa categoria E eu vou colocar Quem é a categoria Que eu tenho aqui Tá bom? Então O hack Aqui na linha 88 É pra justamente De diminuir Essa programação maluca Que eu fiz aqui Tá? Eu vou Fazer o seguinte aqui Eu vou criar A variável Mínimo 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 Que vai receber O meu membro Mínimo Tá? Vou replicar isso Reply intent Resposta Root extra O extra min Mínimo Né? Essa mínimo Que vai receber Essa variável mínimo Então Só pra você Entender aqui Essa é 95 96 Né? Do mínimo É porque eu tenho Um controle deslizante Sikbar Aquele controle Deslizante E aí Eu tinha um problema De carregar isso Né? No onCreate Então Ele tá aqui Pra resolver o problema Que ia acontecer No onCreate Tá bom? Aí Eu vou fazer o que? Vou criar o máximo O máximo Não vai ter problema O máximo Recebe meu membro Máximo Tá? E aí Eu vou dar a resposta Reply Reply intent Da resposta Pra outra atividade Vou dar um put extra Extra Máximo Máximo Cadê? Máximo aqui E ele vai 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 receber a variável O máximo Que a gente tem aqui Ele vai usar o máximo Máximo aí A atividade Tá? E vou criar aqui Int Uma variável Inteira Pra minha palavra Word Is active Vai ter o valor Vai ter o valor 1 E aí eu vou colocar ele A palavra tá ativa E aí eu vou mostrar pra você Toda vez que eu crio uma palavra Ela tá ativa Tá bom? Toda vez que eu crio uma palavra Adiciono Ou edito a palavra Ela vai ficar ativa 1 Tá bom? Então volta a ser ativa Reply Resposta Put extra Agora pro meu extra Aqui A extra Is active Recebe Quem? Vai usar quem? Word Is active Tudo bem? Ponto e vírgula Aí Tudo isso Vai definir um resultado Sete Resulte da minha ação Define Um resultado Tá? Define um resultado É Pra minha Atualização Ou edição O que eu tô adicionando Define o resultado Sete Resulte O meu resulte vai ser o que? Deu tudo certo Resulte ok E vai Responder pra minha ação anterior Pra minha atividade anterior Então O que que tá acontecendo aqui? Eu tô Esse é o truque O sete resulte É quando eu Eu tenho Aqui Deixa eu só pegar Deixa eu jogar aqui uma palavra País Aqui Deixa eu colocar Brasil Brasil Pra vocês Visualizarem Tá respondido Brasil Sumiu da lista Aqui Tá? Deixa eu apagar Esse cara daqui Brasil sumiu da lista Aqui Tá? Quando eu vou gerenciar Você vai ver que vai ter Um em cinza Aqui País Tá bom? Então quando eu toco Aqui no país Não faço nada Eu vou gravar Brasil já voltou aqui Porque esse ativo Ele passa a ser ativo novamente Tá? Feito tudo isso Né? Então eu tenho que tomar Cuidado aqui Que eu tô no else Aqui ó Nesse else Tá? Só pra você visualizar Aqui ó If else Então o else É tudo isso Depois o else Eu tenho que fazer o que? Um finish Na atividade Tô finalizando a atividade Porque ele vai voltar Pra atividade Anterior Tá bom? Vamos lá Agora O que que eu vou fazer aqui? Eu vou criar Né? Vou criar A Deixa eu fechar esse método Né? Save word Né? Faz direito Né? Fecha o método Né? Pra ficar bonitinho Aqui Né? Pros meninos ver Né? As meninas E as meninas Agora eu vou fazer o que? Eu vou escrever um método Método Perdão Uma pseudo classe Uma sub classe Pro controle deslizante Pro sikbar Aquele que eu deslizo Então eu vou criar uma sub classe pra ele Por quê? Porque eu quero pegar Qual é a pontuação máxima dele Tá? Então Essa sub classe É pra controlar O controle deslizante O sikbar Né? Então eu vou criar aqui Public Public class Né? Selected Points Points Sikbar Né? Eu tô deixando bem didático aí pra vocês Implementa quem? A classe sikbar On On Sikbar Change Listener Aqui Ai Eu vou torcer Pra que ele construa Todo o código que eu preciso Porque se ele não construir Eu vou ter que fazer na mão, tá? Então Eu vou dar um enter Ele não construiu Né? E eu vou ter que fazer na mão É... Enquanto ele tá dando um erro, né? É que tem lá uns... Uns... Uns métodos, né? Que ele já constrói Que é as mudanças Então Truque aqui Eu vou considerar Que o progresso, né? Dessa sikbar O valor, né? Change value, né? O valor dele Começou em zero Eu só tô supondo Começou em zero Aí eu vou criar um método, né? Dentro dessa pessoa do class Public void On Progress Changed, né? Changed Sikbar Sikbar Objeto sikbar É... O inteiro Pra acompanhar o progresso, né? O progresso, né? O deslocamento que eu tô tendo E um bolea Pra controlar É... Quem tá fazendo isso Quem tá gerenciando isso Que é o from user Aí o que eu vou fazer? A minha variável Progress Change value Recebe O deslocamento que eu fiz O progresso que eu fiz E o máximo de progresso, né? O máximo de progresso Recebe o progresso É... Você vai falar assim Mas, pô Tem duas variáveis diferentes Recebendo o meu valor É então, né? É pra poder jogar de volta Na outra atividade Aí, né? Quando eu faço isso, né? Se você, né? Quando eu enter Aqui no Sikbar, né? Change listener Ele provavelmente Ele criou um método, né? Pode ser que ele tenha Que dar pra vocês Os métodos aqui, né? No meu caso Eu vou ter que fazer na mão Public void On start Tracking Tracking Touch Usando a Sikbar A classe Sikbar Sikbar E aí ele vai fazer aqui Alguma coisa, né? Então, opa Aqui dentro, né? Não vou programar Mas, se você tivesse aí Ia aparecer assim To do To do Auto Generate, né? Auto Auto Generated Né? Método Método, né? Então, ele ia aparecer pra você Algo assim Se tivesse completado Aí Eu vou Eu desloco Conforme eu desloco Eu paro Então, vai ter o método Daí pra Pra se mas não parou Então, eu vou escrever lá Public Void On Stop On stop Tracking 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 Touch Sikbar Sikbar E aí tem lá Os valores O máximo Recebe o progress Change Valley Tirou o erro Tá vendo lá? Tirou o erro Enquanto eu não colocar Stop, né? É assim É pra você Entenda aqui, por favor Eu tô deslocando, né? E é onde eu paro Então, ele pega esse valor Pra poder Fazer o processamento aí Então, essa precisa do classe aí Pro Sikbar, né? Então, flagpoint Sikbar Muito bem E aí, agora Eu vou fechar ele Nessa subclasse Eu vou criar Uma subclasse Pra representar o save click, né? Então, uma subclasse Public class Save click E aí, essa classe Essa subclasse Ela vai ser Tanto pro botão, né? O icon com uma barra, né? On Click list Ah, como eu queria que ele Completasse automático, né? Não tá completando, né? Alt enter Tá? On click list, né? E aí eu vou ter que dar Override no on click, né? É por isso que ele vai Roubar o override Public void Public void On click On click On click Opa, on click Na minha view Na minha visualização Vai ter um objeto Que é a view Eu vou mandar ele Opa! Vou mandar ele fazer O save word, né? Vou chamar o método Save word Save word lá Então Essa subclasse Ela faz o quê? Ela aciona O método save click Save word Quando eu dou um click Nela Agora Eu vou criar O método Onde eu pego O Da categoria Eu pego Quem foi selecionado Então o método Pra categoria, né? Pra saber quem eu tô selecionando Então vamos lá Public É, vocês iam falar assim Professor, poxa vida Você precisa deixar o código Mais tempo Pra gente ver, né? Tô fazendo junto com o senhor Tá bom Agora Eu vou Tirar ele daqui Tá bom? Mas depois eu coloco No repositório o código Pra você também dar uma olhada Então vamos lá Public void Public void Set Spinner Category É definido, né? Por spin Vou usar Um parâmetro aqui, né? Category 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 A categoria E aí vamos lá Word Lembra aquela listinha Word categorias? Lembra? Que eu fiz lá em cima E não dei nenhum valor Pra ela Pra essa lista Deixa eu mostrar aqui, né? Essa lista aqui, ó Eu não tenho nenhum valor Aqui na lista Agora eu vou começar A dar valor pra ela Ela vai fazer o que? Vai obter Dos meus recursos Get resources Vai pegar Get string array Né? A minha O meu recurso de array Quem é o meu recurso de array? Word Word Category Options Então O que eu tô fazendo aqui Que a minha lista De categorias Pega um recurso Que tá Neste arquivo Tá bom? Tá neste arquivo Tá listado Como Word Category Tá aqui um item Listado aqui A rename, né? Word Category Tem seus itens Tá? Aí eu vou fazer um laço Uma repetição For Né? E vai fazer um processamento Então lá For Int I Começando em zero Ponte vírgula I Menor Que Word Categorias Né? Length Né? O tamanho da minha lista Ponte vírgula I Mais Eu vou fazer o que? Eu vou fazer um teste Com o meu spinner Tá? Se Se A categoria É Igual Né? A Words Categorias Posição I Né? Posição I Opa, I minúsculo Né? Que é o laço Né? I Eu vou fazer o que? Eu vou O meu spinner De categoria Ele Set Select Item Né? Selection Né? Seleção Opa Seleção do item e tal Então a A A Lógica Aqui Né? É pra você Assim Eu tenho Né? Eu escolhi Aqui a categoria Tá? Então esse É o que vai Ficar selecionado Tá bom? Quando eu preciso Definir Né? Quando eu altero Então como é que ele sabe Por exemplo Que esse aqui É literatura Né? É porque Esse laço aqui Né? Esse spinner Aqui categoria Né? A definição da categoria Do spinner Fez esse Esse tratamento aqui Agora Eu vou fazer a mesma Coisa Pra Para o idioma Só que o idioma Nós tratamos de uma forma Diferente Então eu vou criar um método Né? Pra pegar os set Spinner Do idioma Do language Né? Public Void Sete Spinner Language Olha Galo esperto Né? Inteiro Do idioma Porque esse eu vou guardar Não O idioma eu guardo Zero Um, dois, três, quatro Na tabela Tá bom? No banco de dados Mas aqui A categoria No caso a categoria Eu guardo o nome Inteiro Da categoria Tá? Meu spinner De language Né? Meu spinner De language Set selection Né? Set selection Language Tá aí Né? A lógica Muito mais tranquila Tá Aí o que que eu vou fazer agora Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Fazer o onCreate Agora Né? O método Né? O onCreate Eu vou Subscrever o onCreate Da minha classe WorldActivity Que estendeu a classe AppCompatActivity Então Eu vou fazer aqui Então Arroba Override Né? Como você Subscreveu Protected Void On OnCreate Né? Protected Void Create Vou usar A classe Bundle Né? O estado Da 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 Instância Vou salvar Save Instance State Tá Enquanto eu não escrever A instrução Super Ele vai Apresentar erro Né? O super Classe Né? Da super Classe OnCreate Eu vou dizer o que Eu save Instance State Tá Agora Eu vou começar A construir O onCreate Eu vou dizer Que ao criar Essa Visualização Né? Vou dizer Qual é o layout Né? Set Content Set Content Set Content View O set Content View Vai ser Quem? O meu Recurso De layout Activity Contribute Né? Que a gente Tem aquele Out Contribuição Aí eu vou Ter que fazer O que? Todos os Carinhas Que estão Aqui Que eu vou Manipular Eu tenho Que associar Ele Lá no Código Em Java Então Meu spinner Vou começar Pelo spinner Language Vai ser O que? Opa Vai ser um FindViewByD FindViewByD O meu RID Do spinner Language Opa Spinner Language Ok Agora eu vou fazer Para o que? Para o meu spinner Da categoria Vai ter um FindViewByD FindViewByD Pelo ID Da Do spinner Da categoria Tá? Legal Aí o que eu vou fazer? Botão Meu Button Save Né? Button Save O que é meu Button Save? Button Save Eu vou dar FindViewByD Para ele Vai ser o RID Do Button Save Word Né? O Save Word Está ali Ok Esse botão Save Ele tem um Comportamento Tem que estar Escutando lá Né? Clicou nele Tem que fazer o que? Salvar Então eu vou colocar O comportamento dele aqui Botão Save Set On Click Listener Eu vou dar o que? A instância do Né? Save Click Então save Click Beleza Agora eu tenho quem? O meu Edit Da dica Né? Opa Edit da dica Então vamos lá Edit da dica Meu Meu Edit Tip Né? Vai dar um Find Opa Faltou Recebe aqui Né? FindViewByD O meu R.id . Edit Text Word Tip Legal Ponto e vírgula Aí eu vou fazer o que com ele? Meu Edit Text Tip Lembra do emoji Então O teclado tem emoji Eu não posso colocar dica com emoji Tá bom? Set filters Vou definir um filter aqui Esse filter Vai ter uma Um input New input New input filter Que vai ser o que? Uma construção Né? New emoji Não tem essa Não tem essa Essa classe criada Eu vou criar aí pra vocês New emoji Exclude Exclude Filter Eu vou criar aí nessa Subclasse Cuidado aqui Vírgula Vou instanciar também Além do emoji filter O emoji Prescluir o emoji New Instância do input filter Length filter Máximo de 120 caracteres Tá? Então O que que eu tô fazendo aqui? A dica A dica Ela tá Ela tá É Eu tô usando dois filtros pra ela Um filtro é pra não digitar emoji E o outro filtro é pra limitar em 120 caracteres Tá bom? Ah, mas tem o if lá Tá bom Vai aí de dica pra vocês Tá bom? Agora Como eu disse pra vocês, né? Eu não tenho lá Essa Essa É Psidoclasse aí do emoji Então Vamos aproveitar aqui, né? Eu vou minimizar aqui E vou criar a psidoclasse do emoji, tá? Public class Public class Emoji Emoji Exclude Não dá nem uma sugestão, né? Emoji Exclude Filter Implementa O input filter Input Filter Ah, você vai implementar ele Então vamos construir ele aqui, né? Ele tá dando erro, né? Porque eu tenho que Sobre-escrever o método Aqui Só vou estar no onCreate Já tirou o erro Porque eu tô começando OnCreate já tirou o erro Porque eu tô construindo aqui embaixo, tá bom? Vou sobrescrever o método que é Pra fazer o filtro O filtro, gente É por carácter, tá bom? Então, eu vou... Eu vou... Cada letra, né? Cada carácter que eu vou digitando Eu vou... Comparando aí, né? Vou fazendo uma comparação Então Public Usando a classe Char Sequence Vou aplicar um filtro Então Char Sequence É a minha fonte Meu carácter é a fonte Ele tem o início, né? Uma posição de início Int Start Vai ter uma posição de fim Spanet, né? A classe Spanet Spanet Aí Spanet É Destino, né? Opa, o Chandra tá reclamando Dest, né? Destino E aí vai ser lá Int Destino Start Start Vírgula Int Destino End É Você vai falar assim Professor É É É punk, gente É É Só uma coisa Eu pesquisei, tá bom? É Tinha um problema lá A restrição é Não pode digitar emoji Então Tem manual Ensinando como fazer isso? Não tem Então você tem que fazer pesquisa, tá bom? É Eu tentei Eu tô tentando mostrar De um jeito mais tranquilo Pra vocês, né? Então eu vou fazer Ele faz todo um teste Por carácter, né? Então meu teclado lá Virtual Tem os emojis Mas cada vez que eu tocar no emoji Ele não vai aceitar isso, tá bom? Então ela vai voltar a valor Retornar vazio Essas coisas Então eu vou fazer uma repetição for Eu vou usar um last for Essa repetição for Eu vou escrever o que, né? For Int Iniciando na posição No start No start Ponte vírgula i Menor que o end Que a posição que tá terminando E mais, mais Opa E mais, mais Eu tô Como se eu estivesse Caminhando Onde tá A entrada A entrada A digitação, tá bom? Int Vou criar aqui Um tipo Um tipo Pra representar o tipo Do carácter Carácter Vou pegar o tipo dele GetType A fonte Que eu tô digitando, né? Share at Na posição i Eu pego o carácter na posição Que ele tá lá Na digitação Então, por exemplo Aqui É que não tem Aqui Ele não me diz Que posição que eu tô Com o meu cursor Ah, tá aqui, ó Observem aqui, ó 65 Cada vez que eu A posição É isso que eu tô fazendo aqui A posição que tá O meu cursor Ah Eu fiz esse int Agora eu vou fazer um teste Um if Tá Vou fazer um teste E esse teste vai ser assim Se o tipo É igual A um carácter Opa Charácter Um carácter Surrogate Surrogate Né? Ou O carácter Ou tipo Do carácter Né? Do charácter É Outro símbolo Outro letra não Outro símbolo Outro símbolo Outro símbolo Retorna Return 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 Uma string Vazia Então, assim É Eu vou colocar lá Um emoji É um outro símbolo Retorna vazio Então, mesmo que eu toque no emoji No teclado virtual Ele vai voltar Um vazio Tá bom? Ah No 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 Estou digitando normal A, B, C Número Tá? Tá o alfabeto Aí você tem lá um return Aqui Né? No Já tem gente Pensando Professor E se a pessoa está usando O aplicativo lá Na 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 Rússia E o caráter Que está na Rússia É o outro É outra É uma outra tipografia Né? Não fingi o nome É alfabeto sirilico Né? E aí? Como é que faz? Então, né? Temos um problema Para resolver aí Legal Voltando aqui No onCreate Então Esse método Que exclui o emoji Já está pronto Né? Eu vou voltar aqui Para o onCreate Para continuar Né? Eu tenho o edit Né? Então Você sabe Que eu tenho o edit Da Da dica Né? E vou fazer o edit Para quem? Para a palavra Meu edit Word Vou dar um find ViewByD R.id EditTextWord Tem que usar filtro Para o edit Word? Tem Então Meu edit Word Vai lá Vou definir um filtro Para ele SetFilters Vai instanciar Quem? O inputFilter Esse inputFilter Vai ter lá A instância Nel Emoji Né? Já está pronta O que mais? Vou dar outro filtro Para ele Nel Limitar os caracteres Né? Input LengthFilter Máximo de 14 A regra 14 Que nós temos Nosso aplicativo A barra De Sikbar Eu tenho que criar Ele aqui O meu objeto Sikbar Sikbar Points Vou dar um find ViewByD Que é associar ele Né? Vou associar ele R.id Sik Sikbar 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 Points Tá? Associei Aí eu vou fazer O que com ele? Vou fazer o que? O meu Sikbar Points Vou dar um set on Set on Sikbar Sikbar Listener Ó Nenhum meu pensamento Viu? É Vou instanciar o que? Ah Uma 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 Ah Tá lá Selected Points Sikbar Que é a nossa Classe Subclasse Que a gente criou Agora há pouco Tá Muito bem Estamos terminando? Estamos terminando Ah É Eu ainda não coloquei a barra de De aplicativo, né? O botão de fechar, né? Ah Então eu vou Só comentar aqui Vou voltar depois Tá? Ah Ah Aonde Eu teria que fazer aqui, né? O get Support, né? Get Support Action bar Ah Set home Set home As Ah O botão que O botão de xzinho, né? Se eu tivesse Um botão de Que eu não coloquei ainda, né? No drawable Ah O IC É close, né? Eu não tenho esse botão de close Né? E aí Eu 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 pego essa Esse botão, né? De fechar Eu não tenho ainda criado No meu layout Então eu vou comentar aqui Ah Eu tô Na Na No create, né? Da atividade E aí eu vou A minha atividade pode ser Pra adicionar Ou pode ser que já tenha dados, né? Eu tô editando E aí eu vou fazer o quê? Eu vou criar uma A intenção, né? Uma Intente É uma ação Vou pegar a Get intent, né? A get intent E vou fazer o seguinte aqui com ela Ah Vou fazer um teste, né? If Else E vou pro teste Então qual vai ser meu teste? Se A minha intenção Né? Se a minha ação Já tem Extra Já tem um extra ID Se ela tiver um extra ID Quer dizer que eu tô editando algo Se tem extra ID Eu tô editando Ah Eu vou Eu posso definir, né? Um set title Pra minha Pra minha Atividade Como editar Editar Palavra Editar palavra Definir o título, tá? Aí eu vou fazer o quê? O meu Edit Text Word Eu vou set text Vou definir o texto pra ele Da minha intenção Da minha ação Get string extra Get string extra Quem? O extra my word Extra my word Legal É que já existe O meu Edit text Da dica Set text A intenção, né? A atividade que tava A intente Anterior, né? A ação anterior Get string extra Extra tip, né? A dica Vou fazer o quê mais? O sikbar, né? O meu sikbar Points A barra de deslando Deslizamento Set progress Vou definir o progresso dela Como? Intente A intenção Aqui é get int, tá bom? Get int extra Eu vou pegar o máximo dela Né? O máximo É o valor default, né? Quando eu trabalho com valores Doble, int, long Eu tenho que dar um valor padrão Aí eu tenho a minha A minha barra Então, já defini Se tinha três Vai ficar no três Agora eu tenho que fazer o quê? Com a minha Com o meu spinner, né? Da categoria E o meu spinner do idioma Então, set Opa Set Set Define O spinner Categoria Né? O método que nós temos agora há pouco Vou definir ele com a intenção Com a intenção Get string extra De quem? O extra Categoria Né? Essa categoria Ô, categoria Tá Legal Agora, também vou fazer o set Do spinner Language Do idioma Então, a ação É intente É intente Get String Também é int? String? É int, né? Spin, eu não lembro Ah, eu vou tentar com A categoria Não, idioma é int Tá certo Idioma é int Isso Extra Idioma Extra language Extra Extralanguage Extralanguage Tem que ter um valor aí pra ela, né? Tá dando erro Porque eu não coloquei o valor aqui Vírgula Zero Tá, legal Ah, o máximo Né? O meu objeto máximo Né? Que vai ser o quê? Da ação anterior Da ação anterior É get int Né? Get int Extra Máximo Né? Essa é o máximo Valor, né? Zero Né? Default valor Ah, o meu Sikbar Points Set progress Né? Então, eu vou definir o progresso Com o máximo Que eu já tenho Então, eu já defini o valor No local certo O meu mínimo É, a gente já sabe que é zero Mais, né? A int Int na ação Porque eu tô deixando preparar pra vocês É, pensarem, né? Como Defini mínimo Um, dois ou três, né? Então, vai ser legal Por isso depois já vai estar Adiantado o código Pega a intenção Get int extra 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 Mínimo, né? Extra mínimo Extra mínimo Extra mínimo Ah, o extra mínimo Eu vou O valor dele depois é zero, né? Ah, a word striat, né? Striat Intente, né? A ação Opa, intente Intente Get int extra Quem? Last word Straight Né? O valor dele é zero Tá? Ah, agora é o word Intensativo É, gente, né? Começa, né? Intente, né? Imagino vocês estão lendo Estão vendo, assistindo agora Devem estar, assim, super cansadões aí, né? Tá terminando Tá terminando mesmo, né? Eu já disse faz umas meia hora atrás Mas tá terminando Aí, o que acontece? Pronto É, existe Eu tô editando Então, eu tô É, tudo esse set text, né? Get string, né? Get int É pra pegar os dados Pra poder fazer a edição Agora Se não tem extra Se não é verdadeiro isso aqui Se não é verdadeiro É o senão Eu que eu vou fazer Eu tô Definindo um título, né? Vou dar até um set title aqui Pra ficar Quando você estiver olhando esse código Você vai ver Nova Nova palavra Então, eu tô fazendo uma adição, né? Tô adicionando Então, o meu word striat É, eu vou definir como zero Agora Lembra do hack que eu mostrei lá em cima? Olha o hack aí Lembra do máximo, né? Eu comentei agora há pouco Ah, tinha um hackzinho lá embaixo É, daqui a pouco Tá Cadê? Ah, não, é aqui É aqui Eu já não A7 Também não Enfim, eu tinha anotado aí Um hackzinho Não sei onde eu anotei Ah, aqui o hack Tá bom Tá vendo? Esse hack aqui Casa com o hack lá de baixo Tá bom? Save o Save o Esse hackzinho aqui Então, é um hack Que é o máximo, né? Da Da Ah O truque tá aqui, tá bom? O meu seek bar Seq bar Points Get progress, né? Pega o progresso dele Tá Meu mínimo Vai ser zero também O mínimo sempre vai ser zero No caso Tá bom? Ah Agora Ah Que a gente tem tudo aí criado, né? Ah Nós vamos Né? Chegar ao final Tá bom? Pessoal Muito obrigado, né? Valeu aí Vocês estão assistindo, né? Se tiver perguntas Faça sua pergunta Lembrando que Ainda falta, né? A parte Pra colocar aqui A barra do aplicativo Isso eu vou deixar É Pro próximo vídeo Tá bom? Ok? Valeu, pessoal Se cuidem aí Tá bom? Obrigado Tchau, tchau 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 Tchau